Amigo Jamais o que passou, passou Confesso que nunca chorei por ninguém O meu coração não é egoísta Eu jamais farei tentativas em vão Fico esperando que futuramente Algo do passado volte ao presente Trazendo o futuro do meu amanhã Tem muitos que choram e até se revoltam Por um simples fato de perder alguém O amor é todos momentos da vida É a vida que vive pra vida também É inesquecível, sei que é imortal Se a gente ama brigar não convém Não amo ninguém por esta razão Eu tenho no peito esse coração Que ama todo mundo e não é de ninguém Tem muitos que choram e até se revoltam Por um simples fato de perder alguém O amor é todos momentos da vida É a vida que vive pra vida também É inesquecível, sei que é imortal Se a gente ama brigar não convém Não amo ninguém por esta razão Eu tenho no peito esse coração Que ama todo mundo e não é de ninguém